Winnie, pica-pau, hein? Luz, câmera, ação! Cartas. Após os comerciais, voltaremos ao grande filme Detone Tudo Que Você Vir. Ai, ser artista deve ser tão excitante. Agradeço a todas as pessoas que me concederam este prêmio. A minha única mágoa é nunca ter podido trabalhar em um filme classe A. Olá, fãs. O que acham de uma grande chance de trabalhar em um filme classe A? Dirigido pelo diretor sueco, Leôncio. Hollywood precisa de figurantes hoje. Eu estou preparada para a fama, senhor Leôncio. Eu rodarei este filme exatamente como está aqui no meu script. Eu não achei bom, Leôncio. Precisa de algo novo. Meu script! Oi, eu sou a Winnie, pica-pau e eu vim pra... Desculpa, qual é? Você deu o maior mergulho que eu já vi em Hollywood. Parada. Um minuto. Espera. Você tem o jeito de garota autêntica que está tão, tão em moda hoje em dia. Leôncio, eu quero o Winnie, pica-pau neste filme. Ai, não dá pra acreditar, senhor Leôncio. Eu vou estrelar o seu filme. Ah, já sei. Eu já sei o que é que você vai fazer. Nesta cena, a ponte caiu. Ela foi destruída pelos bandidos. Você fará a mocinha indefesa. Ah, senhor Leôncio, por que a mocinha indefesa, que sou eu, não se solta e fica menos indefesa? Assim, ó. Eu poderia soltar o freio e me salvar. Freio! Freio! Tomada doce. Presta atenção. Não faça coisa alguma até eu dizer ação, ação. Entendi. Isto é um ensaio. Soltará o freio ao ouvir ação. Disse ação? Ação! Ainda não era desta mesa! Você vai gritar ação? Ação! Como diz o método do hino de interpretação? Na dúvida, improvise! Espetacular! Perfeito! Não mudem nada! Leôncio, quero ela falando na próxima cena. Minha grande chance! Obrigada, senhor! Você tem talento, menina! Ah, e vai me matar na certa. Senhor Leôncio, parece que o padeiro, que sou eu, grita quando o bandido chega na cidade. O que devo gritar exatamente? Para o fim da rua agora! Para o fim da rua agora! Assim? Não! Você volta pra lá! Você volta pra lá! Não, não, não. Você volta pra lá! Não, não. Você volta pra lá! Não, não, não. Você volta pra lá! Mas que tipo de heroína? Grita e sai correndo! A Winnie Pica-Pau do Oeste não faz isso, é claro que não! Esta cidade é muito pequena pra nós dois! Pica-Pau, o que está fazendo? Eu não aguento mais! Quem diria, Leôncio sabe atuar! Magnífico! Incrível! Cadeia! Cadeia! O Winnie foi a sequência de ação mais excitante desde o filme Detone Tudo Que Vira em Manhattan. Vai ser a estrela de todos os meus filmes. Muito obrigada, senhor. Mas sabe, eu acho que o que eu quero mesmo fazer é dirigir. Assim, Leôncio, mais emoção, mais frustração. Você será o novo vilão, o Leôncio, que os meus fãs adorarão odiar. Detone Tudo Que Vira no Ártico Tomada 1. Tá legal. Bom trabalho, gente. Essa valeu. Pica Pau em Tacada Certeira Puxa, que ótimo dia para uma bela partilha. Será fácil. Vou acertar cada buraco neste campo. Computador, me dê um taco. Um de madeira para mim, do jeito que eu gosto. No Twink, Ruth, vou visitar minha amiga Gertrudes no Green 15. Não se metam em encrencas da minha ausência. Pode deixar, mãe. Bons meninos. Olha o saque. Olha o saque. Um golfeira. Um golfeira. Vamos lá. Eu conheço um jogo divertido. Um golfeira. Um golfeira. Opa! Para! Para! Espira! Espira! Ai! Ah! Ai! Frios excelentes! Que bom! Vista direta para o Green! Quê? Eu errei! Ei! Que que é isso? Roedores! Mãe! Voltem aqui! Que azar! Eu num campo de areia! Ei! Não! Essa não! Devolvam as minhas bolas de golfe! Você quer? Você terá! Yeah! Tchau! 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 Eba! Hum! Um excelente trabalho! Tchau! Ah, chega agora! Peguei vocês! Tudo bem, já chega de ser bonzinho! Aperta fundo, Rooty! O que houver, isso vai funcionar! Coitado aí! Ah! 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 Bem no buraco! Eu acabo de acertar! Estava tudo tranquilo e eu estava apenas me divertindo quando vocês dois apareceram! Mas nós estávamos apenas brincando, amigão! Sim! Não fizemos nada de mal! Certo! Errado! Mandei vocês não se meterem em encrencas! Desculpe, mãe! É, desculpe! Foi um mal entendido! É, pensamos que fosse outra pessoa! Queira desculpar! Ah! Nada disso! Agora vocês aprenderão uma lição! Hum! Parece uma reta de 300 jardas até aquele obstáculo de areia! Que taco me recomendam? Ah! Um taco de madeira! Veja a mochila em sua bola por 300 jardas! Bem na mosca! Pica Pau em Vida de Cão Oh, mordomo de quintal! Mais limonada, por favor! Hum! Que delícia! O quê? Que absurdo! Saiba que a loja de animais não fará negócios comigo a este preço! Agora, quem poderá tomar conta do meu bichinho enquanto vou ao centro da cidade? Ah! Perfeito! Pica Pau! Tia Unitamini, eu sei que eu atrasei o aluguel! Faremos um acordo, Pica Pau! Cuide do meu cãozinho esta tarde e esquecerei o atraso no aluguel! Cãozinho? Ih, é ruim! Eu não tô nem aí! Não me fosse citar o artigo 64, parágrafo primeiro, inciso terceiro do contrato! O Pica Pau cuidará do cãozinho da senhoria sempre que ela exigir! Do contrário, será despejado sem qualquer direito a chiar! Ah! É fácil o que quiser! Não alimente meu querido cãozinho! Tadinho! Ele é muito frágil! Ah! Ele não come nada entre as refeições! Não, não! Ele é muito frágil! Vamos! Mas,versos, as fãs! Pena caminhada! Ascreja! Na salão! Ascreja! Ai, odeio esse bicho Olha o que temos aqui, o novo cãozinho da senhorita Minnie Então vem visitar seu tio Leôncio, não? Leôncio, dá ele aqui A senhorita Minnie me mandou cuidar e disse Olha que trabalho está fazendo, pica-pau, bom? Leôncio, presta atenção, ela irá me despejar se... Ah, problema seu pica-pau Quando ela perceber o quanto você é irresponsável Ela despejará você na certa, ouviu? Tchau, tchau Oh, o cãozinho sabe fazer pracinha, já Ha, 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 ia, muito bom Está na hora do pica-pau fazer o que um pica-pau deve fazer Está aparecendo um cão sueco saudável Gordo e preparado para o inverno Mãe de número tr terror Ais está aparecendo um minuto Olá, vizinho. Não, olá digo eu, vizinho. Ah, isso deve funcionar. Oi, você é novo por essas bandas? Mas que amor de coleguinha você arrumou? Eita pau! Essa não! Bebezinho, bebezinho, mamãe acaba de chegar. Vem, vem correndo pra mamãe. Seu e salvo, senhorita Minnie, do jeito que o deixou. Vem com a mamãe, queridinho. Sujou. Não, 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 não fui eu, não fui eu. Olha lá, foi, foi, foi ele ali. Ele não come entre as refeições. Claro, senhorita Minnie, eu alimentei, mas o pica-pau é que... Volte aqui, você me paga. Ai, isso dói, larga, me solta, ai, ui, 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 ui. Que legal, meu dia preferido do ano! O dia de homenagem é a gaita de fole. Lembrem-se, amantes da culinária, os suflês são coisinhas frágeis. Precisam de um ambiente calmo, sereno ou podem solar. Pica-pau! Já sei, vou fazer uma festa para homenagear a gaita de fole. Do tipo que os escoceses jamais viram. Amiga-pau! Nem pense nisso. Seu contrato de aluguel aqui proíbe festas. São barulhentas. Eu estou tentando fazer um suflê, o que exige silêncio. Nada de festas. Como é que eu vou dar uma festa com uma chata como a minha e por perto? Às vezes, para vencer alguém, tem que se juntar a ele. Inspetor decimeor, fiscal de ruídos. Fiscal de ruídos? Somos filiados a CIA, FBI ou a CUT-CGT e outras agências governamentais não abreviadas. Hum... É do governo. Correto, senhora. Shhh! Vai alertar o pica-pau, esse maldito tem uma ficha enorme. Preciso da sua ajuda para calar o barulhento de uma vez por todas. Farei o que for preciso, inspetor. Observarei como um falcão. Para pegá-lo no ato. Depois de grelhá-lo como um bife. Gosto do seu jeito. Talvez quando tudo acabar, de repente. Oh, inspetor! Fique aqui, de olho nele, dia e noite. Não deixe seu posto, não importa o que veja, dona. Relate tudo para mim amanhã, está claro? Afirmativo, inspetor! Hora da festa! Vigiar é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Digo! Central de festas, contrate a banda Os Cupins e me mande a maior tenda que tiverem. Central de festas. Dois, três, quatro! Legal! Trouxe a tenda? Malandro, que tenda é essa aí? A casa de madeira que me alugou tem cupins, cupins raros, são músicos. E esta tenda para livrar dos cupins me custou 500 pratas. 1, 2, 3, 4... Talvez deva passar o dia fora, até que os cupins tenham debandado. Cupins músicos. Aí tem coisa, eu sei. E eu vou descobrir o que é. Ele é um moço duro de roer, não desiste nunca. Ah, inspetor, que prazer vê-lo. Temos que entrar naquela tenda. Bem pensado, vamos lá. Siga a corrente, dobre à esquerda na medida, faça uma curva em seguida, dobre à direita na primeira e soma pelo elevador do pica-pau, entendeu? Ótimo, muito bem, agora vá. Tô. 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 Quando eu puser as mãos naquele animal festeiro! Pica-pau! Cara, sinistro aí! Dois, três, quatro! Dia de homenagem à gaita de fole! Um dia que faz explodir o orgulho dos meus conterrâneos! Isso! Pica-pau em O Gênio da Lâmpada Versão Brasileira Herbert Riches Água! Água! Preciso de água para o meu carro! Acho que terei que ir até a cidade, mas como vou trazer a água até aqui? Perfeito! Você libertou o grande gênio da lâmpada! Um gênio! Agora realizarei três desejos! Uhul! Mas me reserva o direito de mudar, operar ou determinar a natureza, conteúdo ou qualidade de tais desejos! Usa-se ali, rubrica ali, carimbe ali, preste uns espaços e não deixe nenhuma limba! Eu sei onde quiser! Aham! E o meu primeiro desejo é um pouco de água para mim e para o meu carrinho ali voltar para a estrada! Ah! E depois eu pensarei nos outros desejos, Gênio! Hum! Este simples copo de água não é o bastante para o cargo de meu amo! Ei! Qual é o problema? Hum! Pelo que sei, a água de meu amo deve ser pura! Muito pura! Tem de ser a água mais pura deste mundo! De um fionde sueco! Talvez até... Já chega! É o pior gênio que eu já vi! Se eu fosse um gênio, mostraria a você como é que se faz! Minha nossa! Eu desperdiciei um desejo! Mas, em compensação, este palácio tem tudo o que eu poderia querer! E, sabe, certos caras não conseguem chegar longe de um harem! Pois, muito bem, pica-pau! Ótimo! Eu farei três desejos, certo? Seria trabalho demais para mim, meu amigo! Passa para cá! Ui, ui! Ah! O que é isso? Ah! Isso aqui é vida! Eu esfreguei a lâmpada, eu quero meus desejos! Eu esfreguei a lâmpada, quero os meus desejos! Só pense em você, não é verdade? Pois bem, eu lhe darei tudo o que seu coração quiser! Eu desejo ser o novo el! Quer dizer que quero uma plástica? Quero pelos na cabeça, perder esta barriga e ser o man da chuva do reino! Seu desejo é uma ordem! Uma cabeça peluda! Não tem mais barriga! E agora, como você pediu, você manda chuva! Oh, pica-pau! Eu te pego! E meu pica-pau! Como vou achar minha roupa da mágica? Ah, já sei! De novo não! O que foi? Outro desejo? Eu desejo uma casa com três andares! Ah, ótimo! Como nas histórias infantis, realizei um sonho! Ah, já que gosta muito de histórias... Vamos à primeira! Cachinhos de ouro! Experimente a cadeira confortável! Não, macia demais! Não, confortável demais! Mas quem diria! Agora sim! Que tal um pudim? Não, quente demais! Frio demais! Perfeito! Agora sim! Madeira! Está gostando? Ah! 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 E agora a terceira história! Ha! O porquinho fez uma casa que não resiste ao neto! Oh, não! Ah! Agora um merecido descanso! Ei! Onde é que foi parar minha lâmpada mansão? Pica-pão! Ei! Me dá isso aqui! Creio ser hora do meu terceiro desejo! Eu desejo voltar a ser gênio! Mas falta um desejo pra mim! Eu quero voltar a ser gênio! Não! Eu quero ser um gênio! Não! Eu quero ser um gênio! Não! Eu quero ser um gênio! Eu quero ser um gênio! Eu! 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 Tente roubar o tesouro... Uh! Em tolo risonho! Uh! 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 E aí eu acho que acharia a Tumba perdida... E ficaria mundialmente famosa! Um! Ai, minha última moeda! Achei a pedra hieroglífica que indica o local da tomba perdida e seu tesouro. Mas quando será que vem um especialista para me ajudar na tradução, hã? O que está fazendo? Que tipo de especialista é você? Perdi cinco longos anos escavando aqui. Cinco anos? Não é pra menos. Olha a pá que andou usando. Olha só como iria remover toda a areia. O processo está invertido. Deveria sugar a areia. Não é possível. Como foi que achou tão de paz? Ah, eu sabia onde encontrar. Ah, professor, ele é o bobo da corte? Sim, Abdu. Não me chame assim, ouviu? Não, Abdu. Foi o que eu perguntei. Era o bobo da corte? Era o bobo da corte. E é verdade? O que ele tem? Exato! Era o bobo da corte. Eu não tenho tempo pra isso. É preciso explorar a tumba. Explorar a tumba? Esta é a minha expedição. Eu indico o caminho. E o que eu achar será meu. Está certo? Está certo. Professor, cuidado. Todo mundo sabe que as pirâmides contêm armadilhas. E não se esqueça da maldição do riso. Armadilhas. Maldições. Tudo pra enganar a turista. Professor, 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 está tudo bem. Ah, que interessante. A chance de decifrar e aeroglifos de verdade. Na antiguidade, cada desenho contava uma história. Sim, como onde está o tesouro? Um bobo da corte conhecia todo tipo de piada. Deixa eu ver. Por que a galinha cruzou a rua? Para chegar ao outro lado. Ah, mas essa é a piada mais velha do mundo. Hum, é especialista. O tesouro deve estar apanhando ali. Ou talvez esteja nesta direção. Ou talvez esteja lá em cima. Procesa de morrer. Não, 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 não. Energência, energência. Minha prescrição foi amaldiçoada por uma búbia. Maldi, socorro. Hum, não, espera aí. Apertar portão tesouro. Ah, caramba! Se houver um tesouro, tem de estar ali. Ah! 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 Achei o tesouro! É meu! É finalmente meu! Lava no meu primeiro dia como arqueóloga e encontrei o tesouro! Primeiro dia? Não! Não! Este é o trabalho de uma vida! A minha meta arqueológica! O tesouro de Abdul Mollevi é meu! Tomas na cara! Soco savalier! Piranhas! Tartos afiados! E uma múmia! Por que a galinha cruza a rua? Para chegar a esta descoberta! Trem! Fez bem em nos chamar! Este cara é louco! Não! 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 Não que ela! Não perceberam! Que ela! Deve ser a maldição do hiso! Eu tentei avisá-lo! Pica-Pau em O Espião Deve ser minha imaginação Desta vez realmente ouvi alguma coisa Mas pra onde foi aquele espião? Turista Eu? Sim, você Você quer um cruzeiro marítimo grátis? Cruzeiro grátis? Ei, qual é a armação? Nenhuma Só precisa levar uma maleta Mas eu não tenho maleta Serve caixa de cuecas Peraí Nunca perca de vista A segurança nacional depende disto Segurança? Irá na primeira classe A bordo encontrará seu contato Boa pergunta Irá reconhecê-la por seu cabelo ruivo esvoaçante Assim que eu encontrar a ruiva Eu me livro desta maleta E vou curtir o meu cruzeiro Mas quem diria A maleta ultra secreta Está sendo carregada por um simples amador Será como tirar uma madeira da boca de neném Boa viagem Eu aceito Ai, ai, como dói, ai, ai, mas... Ai... He, 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 este ímã resolverá o caso mole-mole. Ah, senhorita, eu estou com sede. Ah, ai. ei. Até que podia ser pior, né, gente? Ai... beach, deus, oh! Ah, caramba! Um camarote só meu! E com direito a banho quente! Serviço de quarto especial! Hum, hoje é meu dia de sorte! Ele saiu sem esperar pela gorjeta! Boca livre! Prato quente! Pizza! Sanuíches especiais! Ei, quem tá vindo aqui? Senhoras e senhores, vamos passar por uma turbulência! Queiram usar seus salva-vidas! Salva-vidas? Obrigado! Não, não, não! Almoço acabou! Ai, 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 ai! Ah, a criatura eles sabemos que tem um espião na banheira! Ah, corta essa Um é bom, dois é demais Pode ser a minha contato ruiva Sua contato ruiva, é? Ah, nem sempre eu fui morena, sabia? Ih, lá vai ela Me procurando, Sassine Você é diferente de perto? Seu ex-luzes Ei, espelha aí, é um espião que quer a malheta Ah, e é com você que eu quero dançar Maruza Espero que agradeça pela ajuda, neném Ah, eu agradeço Rápido, vem comigo Já chega, acabou a diversão Passei a chave da malheta Faz o que ele manda Mas eu devia entregar a você Não vale a pena, dê a ele Adeus, otários Ele tá fugindo Não se preocupe, a malheta certa está comigo Quer dizer que eu levava uma de mentirinha? Bom, não é bem isso, quer ver? De novo não Alguém me ajuda aqui E este é o início de uma bela parceria Vamos, depresa, tá na hora da feira Ih, olha, é Shester, o bobo da corte Sejam bem-vindos à nossa feira medieval Estou aqui para recebê-los Podemos te ajudar? Força Nothead, Splinter, foi muita gentileza me ajudar Como fizeram, receberam dez pontos cada pela nobre ação Caramba Você é demais, Shester Ouçam todos, ouçam todos Os que fizerem o maior número de pontos Serão coroados rei e rainha da feira Que seja dada a largada Ai, não Billy e o bulldog E o Louie, o boca fiada O que foi que eu disse que ia fazer na próxima vez que visse vocês dois? Pagar um lanche? Nos levar para jogar boliche? Não, não, não Lanchar não faz bem E boliche não é jogo de criança Era uma coisa má Uma coisa bastante perversa, Billy Que tal uma surra? Não, disse que iríamos dançar É, ainda tem uma segunda chance Mas dançar, dançar nunca foi a minha praia, Louie Ei, espere um pouco Beijo, estande de tiro Aposto que faremos mais pontos e seremos rei e a Agora eu vou mostrar a estes dois pirralhos quem é quem Carregar e disparar, Louie Não, 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 Louie Não Sabe, se você continuar atirando assim, poderá se tornar rei Nossa, eu sempre achei que nasci para ser rei Ora, está atirando com perfeição, jovem arqueiro Tome vinte pontos para você Billy, Billy, nós seremos reis Nós seremos reis Billy Reis, uma ova Ai, 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 ai Calma Prepare-se, cavaleiros, para a antiga e perigosa prova da Tora Muito bem Agora preste atenção Manterei os dois idiotas ocupados por cima Enquanto você os neutraliza por baixo, Louie Billy, é muito inteligente Eu estou fascinado pelo seu plano Você nem sabe a admiração que eu sinto por você Eu nem sei como você planeja essas coisas Lembre-se, cavaleiros Só podem atacar o adversário usando os bastões Quando eu os atacar com o meu bastão Vocês vão vomitar o que comeram no jardim de infância Isso é o melhor que vocês sabem fazer É, parece que eu venci Acho que alguém está armando aqui Ai, 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 ai Ah, Billy, amaria você mais do que os meus pãezinhos doces preferidos se você realmente pudesse fazer isso, poupi! E agora, a prova final. Quem derrotar o perigoso Cavaleiro Negro, ou seja, eu, e entrar nesse castelo, receberá... O que houve? Vai ser a parte do jogo? Sei lá. Billy, meu, você é tão esperto. Ai, meu nariz! Nós precisamos cruzar a ponte. Parece que Sir Chester, de repente, virou Sir Saco de Pulgas. Eu, Sir Nothead, desafiarei e vencerei o Cavaleiro Negro. É isso, vamos salvar o Chester. Com mil diabos, Nothead Splinter, vocês venceram a prova por salvar Chester, o bobo da corte. Mais 20 pontos. Não, não, por favor, não tem a eles todos os pontos. Não pode, não pode, não pode. Ai, eu lamento, eu lamento o que eu fiz. Chester! Calado, Louie. Ele não sabe o que diz. Parece que comeu algo estranho. Eu só quero ser rei. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Chester, queremos que Billy e Louie fiquem com os pontos. Isso, queremos perdoar e esquecer. Puxa, este é o ato mais nobre que já presenciei. Passemos a coroação. Queremos Billy, queremos Billy, queremos Billy, queremos Billy. Eu não vou sair. Mas seus súditos clamam por você, Billy. Eu já disse que não vou sair. Ah, eu ainda pego vocês. Voltem aqui, pica-paus. Ai, como é difícil correr com esta roupa. Pica-Pau em Estrada da Vida Mas que dia lindo está fazendo para a corrida na pista tártara. Os motores estão esquentando. Os pilotos estão se alinhando. E os trampaceiros vieram vencer. Aí vem o piloto pica-pau. Esse piloto vem de uma família de campeões escoceses, sem dúvida. Mas nenhum conterrâneo foi capaz de vencer nesta pista dificílima. Sabem, ele está certo. Foi meu tataravô, grande as do volante, que morreu nesta pista. Hoje faz 70 anos que um adversário seu o tirou da pista encerrando a sua carreira. Desde então, nenhum familiar meu sequer tentou vencer esta prova. Só que eu vou tentar. Vencerei por você, vovó. Espere e virá. Parece que eu tenho um concorrente. Mas não por muito tempo. Eu não sou o urubu por acaso. Ainda bem que o vovô me ensinou uma técnica revolucionária. Aquele pica-pau ainda acha que está no baio. Cozido grátis, primeira direita. Ora, um escoces que se preste jamais iria desperdiçar uma moleza como essa. Melhor que eu, sou eu. Ah, numa situação como essa, deve-se acionar o sistema inspirado no monstro do lado Ness. Oi! 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 O piloto escocês pica-pau assume a liderança! Ah, é? Quem ri por último é retardatário, pica-pau. Pois aí vem a curva que matou o teu avô. É uma curva cheia de neblina, menino. Nenhum ancestral seu sobreviveu a ela. Ah, cala essa boca! A tarde está ensolarada e não há previsão de neblina pra hoje. Será? É o que vamos ver. Atalho para a curva da neblina. Apenas para trapaceiros? Está pra mim! Maravilha, minha magra de neblina. E adicionando cimento, a neblina vai ficar ainda mais espessa. Ah, não! A curva da neblina! Jamais atravessarei! Ah, eu sou uma vergonha para o meu velho clã! Tá no papo, o grande prêmio é quase meu. Ah, a neblina é tão espessa que não se corta nem com faca. Mas, talvez, possa recortar com o meu pico. Safado! Me enganou! Nossa, tá escuro, hein? Não estou enxergando nada! Ai! E agora? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Pica-pau! Praciga! Você tem que vencer a maldição que esta neblina impôs a todo o nosso clã! Em frente! Vá em frente, filho! Desveio! Desveio para cá! Uh! Está conseguindo, vovô! Já está no fim, meu garoto! Falta pouco. Mas eu não vejo nada! Vai! 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 Chegada! Parabéns ao nosso vencedor e amigo, Pica-pau! Quem diria não? Ei, tataravô! Eu dedico isso aqui a você! Ah, vai eu haver esperado, filho! Eu, você não me engano! Eu, por favor! Eu, por favor! Eu, por favor! Eu o vovô! Eu, por favor! Eu! Eu, por favor! Legenda Adriana Zanotto